Paz e bem, bom dia a você que nos acompanha pela TV Tribuna SBT, o nosso programa Encontro de Fé no Convento. É sempre uma alegria poder contar com a sua participação e audiência. O programa de hoje traz uma entrevista com uma devota que veio lá de Santa Catarina conhecer o convento e os trabalhos que nós franciscanos aqui realizamos. Outra devota de Minas Gerais que também esteve aqui e fez uma homenagem à Nossa Senhora. Uma entrevista com o Frei Pedro que vai falar sobre a sua vocação. Temos ainda notícias da igreja, festa junina e muito mais. Roda a vinheta! O nosso programa tem a alegria, a satisfação de entrevistar, bater um papo com o nosso querido Frei Pedro, que mora aqui no Convento da Penha. Frei Pedro, paz e bem. Bem-vindo ao nosso programa. Paz e bem. Então, Frei Pedro, o que nós gostaríamos de falar com o senhor, que o senhor nos contasse um pouco sobre esse despertar vocacional, né? Como que o senhor despertou para a vocação franciscana? Ora, isso já faz muitos anos, né? Até porque eu era pequenininho. Eu estava com três anos e aí o meu tio foi ordenado sacerdote franciscano e ele chegou em casa, aí ele me chama, vem cá, você também quer ser frade franciscano que nem eu? Eu olhei ele assim, admirei e falei para ele, eu quero sim. E sabe que isso ficou gravado na memória, na fantasia e não esqueci, não. Alguns dizem que nessa fase de idade não se guarda nada, guarda sim. Só se eu era muito esperto, né? Tudo bem, né? Mas depois eu fiquei aguardando até que chegasse a época para poder entrar no seminário. Aí quando eu estava com 11 anos, aí um padre lá de Luzerna, que era o seminário na época, ele veio lá para celebrar a missa assim do tempo do Natal e tudo. Aí depois a doutrina sempre era feita pelo padre, para as crianças, e aí ele perguntou para os rapazes, vocês querem, alguém quer ir para o seminário? Ninguém falou nada, todo mundo quer, eu olhei para o lado assim, ninguém levantou a mão. Aí eu levantei a mão e falei sim, eu quero. Pronto, estava resolvido. E assim, daí ele chegou em casa, ele já perguntou aos pais se podia ser ou não, já deu o número, tudo, e dizia, tanta roupa que precisava preparar e tudo mais, tudo que precisasse para ir para o seminário. Preparou tudo e depois foi chamado, chegou a época, no mês de janeiro, fevereiro, aí fomos de trem, soca a banana, né? É, tcheque, 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 foi lá e fomos até Luzerna. Foi muito interessante, mas para mim foi muito difícil, porque eu não sabia falar português. Como é que vão enfrentar a turma lá? Toda aquela... Eu era mais fraquinho, os outros já eram mais fortes e eu tinha que aguentar, né? Eu tinha que... o sufoco e tudo mais, né? Mas deu certo. Tinha um que eu conhecia, que era lá de Peritiba também, da minha cidade, e que me ajudou, me mostrava as coisas, tudo, então, eu tinha ao menos um apoio. Mas assim, foi levando a vida, né? Aí depois eu, como eu não sabia falar português, eu fiquei dois anos, então tinha matérias aí que eu não consegui dominar. Aí o mestre falou e disse, é, pois é, você não tem ainda condições para enfrentar o seminário. Aí voltei para casa, fiquei mais dois anos em casa, a gente tinha um sítio, a gente plantava, fazia lavoura e tudo mais, tinha criação, e a gente foi nessa lida, né? Aí depois chegou o momento, aí eu resolvi, aí o meu tio era o superior lá da casa para os irmãos, né? Aí eu disse, eu vou lá, vou seguir a carreira de irmãos. E assim foi. Aí depois foi um noviciado, e assim foi adiante, foi tranquilo, tinha temporada, o tempo de espera, três anos de ir, para depois confirmar se a gente tinha condições ou não de ir para a frente. Aí fiz o segundo noviciado e fui indo. Daí depois disso eu já fui para a minha missão. Fui lá para Agudos, outro seminário, mas não mais para estudar, mas para fazer os serviços gerais. E aí foi me fazendo na vida, né? É, só recordando aqui, né, Frei Pedro? Frei Pedro, como eu, nós somos irmãos, ou seja, nós não recebemos a ordenação sacerdotal, por isso nós temos essa especificidade, está mais voltado para o trabalho, até mesmo para a evangelização, mas, sobretudo na época do Frei Pedro, né? Era uma vocação muito especial, porque na época que o senhor entrou, não tínhamos empregados ou colaboradores, né, Frei Pedro? Eram todos os irmãos que faziam esse trabalho, né? E aí o senhor foi direto para Agudos ajudar nos trabalhos. E quais eram os trabalhos que o senhor mais realizava ali no seminário de Agudos? Pois é, logo que eu cheguei lá, então ainda tinha os vários trabalhos. O principal trabalho meu era sapateiro, era uma profissão que queria aprender e eu tinha um certo gosto para isso. De fato, eu conseguia aprender, tinha dois mestres bons que me foram ensinando como trabalhar com o coro e tudo mais, fazer sandálias e depois futuramente também fazer sapatos. Tudo isso eu conseguia fazer e era o meu passatempo. Depois tinha mais parte de, tinha jardinagem, que estava ainda no começo do seminário. Tinha muitos serviços de diferentes extras também, que foi fazendo. Foi também aparecendo a construção da piscina e alguém devia tomar conta. Aí eu tomei conta, parte química e tudo mais, limpeza e era muito divertido. E assim, essas outras coisas. Mais tarde, então, aí eu larguei a sapataria, deixei para o outro e fui para a administração. Primeiro fiz um curso de mecânica para cuidar dos automóveis, essas coisas todas, fazia parte. Aí eu fui trabalhar na fazenda com tratores e também na administração de outros ajudantes, mais tratoristas, porque a área era grande. E aí a gente foi trabalhando e eu achava isso muito bom e muito divertido. Era sofrido, mas era bom. Só também recordando que no seminário de agudos, onde o Frei Pedro trabalhou, naquela época havia mais ou menos uns 300 seminaristas, 350 seminaristas, naquela época onde havia muitas vocações. Então, o Frei Pedro era um dos colaboradores para que esses seminaristas pudessem ter uma boa formação através dos trabalhos que ele realizava ali no seminário de agudos, lá no interior de São Paulo. E depois de agudos, o senhor foi para onde? Eu fui para Itupuranga. Itupuranga, lá em Santa Catarina. Isso. Lá, então, era um sítio pequeno. Eu cheguei lá e disse, nossa, só isso? Teremos, acostumado com a fazenda. E lá também é um seminário, porém, em proporção menor do que agudos. Exatamente. Era o início onde eles entravam. Então, eram os menorzinhos. Mas depois eles já foram crescendo também, já foi pegando um pouco mais tarde, mais maduros. Mas era isso aí. E aí a gente cultivava cebola. Itupuranga era a capital da cebola. Então, ainda tinha bastante serviço. E a gente levava a turma, na hora de trabalho que eles tinham, a cultivar cebola. Então, plantar, depois colher também toda essa parte. Para eles também aprender de que que se alimenta, onde que vem a comida. Ah, vem do mercado. Não, alguém tem que produzir para chegar no mercado, chegar à sua mesa. Isso era importante. Então, fazia parte da cultura. E era uma forma também de contribuir no sustento do seminário. Exatamente. Era para isso. E depois de Itupuranga, o senhor foi para? Foi para Guará. Guará. Guará-Tinguetá, perto da Aparecida do Norte. Isso. E ali também exerceu muitas funções. Tinha muita função também. E a gente fazia também toda a parte elétrica, hidráulica, parte de água, essas coisas. A gente fazia também. Então, chegamos até lá para cavar um poço. Quer dizer, chamei a companhia, furaram um poço lá para ter água, porque a água estava difícil. E aí teve água o tempo todo que estive lá. Depois teve uma grande seca, parece que ele secou. Então, já aí mudou. A minha parte já tinha terminado. Depois disso, foi ainda para Bragança Paulista. Fazer um curso teológico, uma reciclagem. Foi um ano e pouco fiquei lá. Daí eu fui vir para cá. Isso. E dessa vinda para cá, nós vamos ver um outro momento, que nós vamos ter com o Frei Pedro, onde nós vamos mostrar o trabalho que ele realiza aqui no Convento da Penha. Hoje um bate-papo falando da sua vocação, mas nós vamos ver no dia a dia o que ele faz aqui no Convento da Penha. Frei Pedro, para terminar, qual a mensagem que o senhor dá para um jovem, uma pessoa que tem interesse para a vida franciscana? O que o senhor dirá hoje para um jovem? Isso ali, a pessoa tem que ter, o jovem tem que ter uma abertura para as coisas de Deus. E também a vida ligada ao próximo também. Você não pensar só em si mesmo, mas pensar também em colaborar com outras equipes e tudo mais, entrosar, ter uma vida tranquila e feliz. Aí você pode ser, esse caminho pode trazer felicidade. Se você no mundo lá, etc., não encontra felicidade, então procura nos caminhos de Deus e do próximo que você vai achar. Muito bem. Queremos agradecer ao senhor por esse tempo aí de entrevista, de bate-papo, de conhecimento da vocação do senhor. E vamos voltar no segundo momento, onde vamos mostrar o trabalho que o senhor realiza aqui no Convento. Muito obrigado, Frei Pedro. Paz e bem. Ok, obrigado. Paz e bem. Há muito tempo, o Convento da Penha mergulhou no trabalho das redes sociais. E durante a pandemia, nós intensificamos ainda mais a divulgação das missas, orações, reflexões que aqui se realizam. E com isso, aumentou o número dos nossos seguidores. E uma dessas seguidores é a dona Maria Helena, que veio lá de Santa Catarina, viajou mais de 2 mil quilômetros para conhecer o convento e o trabalho que nós, franciscanos, aqui realizamos. E eu aproveitei a ocasião para fazer uma entrevista com ela. Estamos hoje com a dona Maria Helena Cordeiro, que veio lá de Ituporanga fazer uma visita aqui ao convento e aos frades, porque ela é uma fiel seguidora das nossas redes sociais. Mas eu vou deixar que ela conte para nós a história de como começou, de como que ela veio parar aqui no convento da Penha. Obrigado por essa visita, né? A senhora está muito contente, nós também, de saber que não somente virtualmente, mas agora presencialmente, a senhora está aqui conosco. Espero que tenha sido uma alegria para a senhora, para nós com certeza está sendo. E a gente gostaria que a senhora contasse para nós a história, como começou esse contato conosco, como que a senhora começou a assistir as nossas redes sociais, né? Bom, foi na pandemia, né? Que eu comecei. Eu sempre ouvia falar do convento da Penha e coisa e tal. Daí, na pandemia, procurando nas redes sociais uma missa, uma coisa, achei o convento da Penha. Desde então, todas as tardes, três horas da tarde, eu estou ali, firme e forte, assistindo as missas, participando, não só assistindo, como participando das missas do convento da Penha. E aos domingos também, né? Aos domingos, nove horas da manhã, também estou ali participando das missas do convento. E na época que eu comecei, era o Frei Paulo Roberto. E eu já conhecia ele de Ituporanga, ele já tinha trabalhado em Ituporanga. Frei Paulo César também, nosso cantor. E o Frei Pedrinho também já tinha trabalhado em Ituporanga. Então, esses três eu já conhecia. Daí, já foi uma forma mais, assim, de se engajar, né? De ter mais amor, mais carinho, porque eu já conhecia os três. E daí eu fui indo, fui indo. E estou aí, até hoje, participando todas as tardes. Se eu estou em algum lugar, olho para o relógio, cinco para as três, pimba, eu deixo tudo e vou para casa. Se tem alguém em casa, deixo lá, fazendo qualquer coisa, mas eu vou lá participar da missa. Todas as tardes, domingo, sempre, toda vida eu estou lá participando das missas do convento. Eu adoro isso aqui. Eu acho isso aqui, sempre achei isso aqui fantástico. Agora, pessoalmente, então, mais ainda, né? Eu adorei isso. A gente era para ter vindo ano passado. Daí, tivemos problemas de morte na família, de doença na família, covid, coisa e tal. Daí, ano passado, a gente não, nós não pudemos vir. Tivemos a diária para este ano. Daí, a minha filha disse, é, o presente da mãe vai ser passar o aniversário lá no convento da Penha. E eu fiquei mais feliz do mundo, né? Vir passar o meu aniversário aqui no convento da Penha. E foi muito, muito legal, muito maravilhoso. Isso aqui tudo é muito lindo, muito maior do que eu imaginava. Já, nós temos amigos lá que já tinham vindo para cá. Eu tenho um amigo que morou aqui, a família dele está aqui ainda, ele faleceu um ano, dois anos atrás. Mas ele sempre dizia, Maria, vem para cá, vem, para aqui na minha casa. Isso aqui, tu não imagina como isso aqui é lindo, como isso aqui é maravilhoso. E agora eu pude ver o quão lindo, maravilhoso. Isso aqui é formidável, é fora de série, assim, é muito lindo. Agora está vendo ao vivo e em cores, né? Ao vivo e em cores. E qual a impressão que a senhora leva para casa, que já estão praticamente de regresso, né? O que que marcou, assim, uma coisa a ver pelas redes sociais, outra coisa, a senhora está aqui presente, né? O que que a senhora leva de mais bonito daqui? É tudo lindo, né? Tudo maravilhoso. A gente não tem, assim, estar junto com a mãe das alegrias, a Nossa Senhora da Penha, é uma coisa, né, marcante, assim. E depois vocês todos, né? A gente foi tratado muito bem por todos vocês, né? Todos eles nos trataram muito bem. E o povo, assim, conversaram com a gente, cumprimentaram e tudo. É muito, muito, muito legal. Foi muito bom, muito marcante. É uma coisa que vai ficar marcado na minha vida. Foi essa viagem, esse passeio para cá. Todos os lugares que a gente passou, foi muito legal. Que a gente veio passando, né, assim. Mas o Convento da Penha é indescritível, né? É fora de série. É muito, é maravilhoso. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Muito bem, Dona Maria. Gostaríamos também de agradecer a presença de vocês, né? Assim, o carinho também por todos nós. E nessa viagem de regresso a Ituporanga, que Deus continue, através da Nossa Senhora, caminhando com vocês. Que possam chegar, assim como vocês chegaram bem, que possam retornar bem também à casa de vocês, né? Acompanhado pela Nossa Senhora das Alegrias. Paz e bem. Paz e bem. É, ainda pedir na missa que ela nos acompanhe amanhã e que a gente chegue com toda segurança em casa, né? E sem mais dengue, né? Que a gente chegue seguro em casa e que ela nos acompanhe, né? Até lá. Paz e bem, amém. A pandemia nos separou. O convento nos reuniu para viver paz e amor em fraterna comunhão. Eu sou Maria Helena Cordeiro, resto de Ituporanga, Santa Catarina. Nossa Senhora da Penha, rogai por nós. Eleve seu conceito de viver. Venha conhecer Sky Garden Residence. Seu novo refúgio de conforto, convívio e bem-estar em Itaparica. Moderno, tecnológico e sustentável. O Sky Garden tem opções de dois e três quartos e lazer em dois pavimentos. Próximo de tudo. E o melhor, fica na quadra do mar. Conheça o stand e veja o decorado em realidade virtual. A definição de bem-estar e qualidade de vida foram atualizadas. Sky Garden Residence. É da Javé Construtora. Estamos com a Dona Eva, uma devota de Nossa Senhora lá de Minas Gerais, que esteve conosco no mês passado. E agora queremos fazer uma entrevista com ela, um bate-papo. Por que dessa devoção à Nossa Senhora? Então queremos dar as boas-vindas à Eva, que se prontificou a estar conosco neste momento. Bom dia, Eva. Muito prazer em receber você no nosso programa. Bom dia. A paz de Jesus e o amor de Maria alcancem nossos corações. A paz de Jesus, paz e bem. A saudação franciscana. Eva, nós gostaríamos de saber como começou essa devoção à Nossa Senhora da Penha. É difícil falar, né? Sem palavras. Aqui eu moro aqui numa cidadezinha pequena, né? Aqui de Luizburgo. Porém moro na zona rural. E a minha comunidade aqui, a padroeira, é Nossa Senhora da Penha. Então ali foi surgindo toda a devoção. Aqui a gente tem missa uma vez por mês, né? Por ser na zona rural. Nós temos as nossas celebrações, né? Todos os domingos. E também celebramos, né? A novena, em honra à Nossa Senhora da Penha, que são os novos dias. Aí foi pegando gosto, né? A gente sempre participando, muito entusiasmados. E é difícil até falar. Mas assim, quantas vezes você já veio visitar o nosso convento? Foi a primeira vez. A primeira vez. Primeira vez. E fiquei encantada. E é tudo muito bonito, né? Um lugar que traz uma paz muito grande. E por ser a primeira vez, você até se inspirou de cantar à Nossa Senhora, fazer uma homenagem à Nossa Senhora. Foi isso? Isso. Ano passado, a gente entrou a turminha aqui e fomos na praia. Aí eu já fui com esse propósito, passar aí pra gente estar conhecendo o convento da Penha. Mas aí o que acontece? Quando chegamos aí, não tinha onde estacionar o ônibus. E a Maurícia diz, infelizmente, não vão poder passar aqui. Aí fiquei assim, até triste, porque eu queria muito conhecer o convento da Penha. Foi passando o tempo, foi passando o tempo. E esse ano, né, Deus preparou essa visita. Porque tem um texto de mulheres, né, de pontões, de uma outra comunidade visita. Aí as mulheres até convidou. Ah, vamos no convento da Penha, você queria tanto conhecer. Falei, bacana, topo sim. Ainda falei pra elas, posso levar o violão? Tem uma música. Eu tenho uma homenagem à Nossa Senhora da Penha. Aí foi onde surgiu a oportunidade. Aqui viemos te louvar Nossa Senhora Oh, Rainha da Vitória Nossa Senhora da Penha Ah, que legal, que legal. E de onde surgiu essa inspiração desse canto, dessa música pra Nossa Senhora? Quando o seu filho vier O autor dessa música tem uma história muito longa. Ele é até meu vizinho, que mora bem próximo. Ele é meu compadre, né? E ele teve, assim, muitos problemas, assim, com bebida alcoólica. Então, ele teve internado pra poder ver se largava desse vício. E ele também gosta muito de música. Essa música, ele foi compondo ela aos poucos, sabe? Levou tempo pra ele terminar de fazê-la, porque devido às fraquezas, né? Devido ao vício da bebida. Mas essa música deve ter aproximadamente uns 10 anos. Eu não tenho, assim, a certeza da data, sabe? Mas eu já tenho um bom tempo, já, essa música. Ah, que legal. Então, foi o seu vizinho quem compôs essa música. Isso. Que é seu compadre também, né? E você parece que está planejando de voltar aqui ao convento, é isso? Isso. E quando seria? Agora, no dia 20 de julho, se Deus quiser aí permitir, estarei aí. Ah, que bom. Que bom que você gostou, né? E está querendo voltar, né? Esperamos que não seja a segunda nem a última vez, né? Já que você se encantou por esse lugar, né? Esperamos que você possa voltar muitas vezes. E queremos agradecer a você por esse tempo, pela sua devoção, pela sua fé, pelo seu carinho, né? Desde muito tempo que tem pelo Convento da Penha, né? E esperamos que, na sua vinda aqui, a gente possa se encontrar, fazer um bate-papo aí presencialmente, né? Então, pedimos as bênçãos de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora da Penha, sobre você, sobre sua família, né? Que você possa continuar sempre nesta devoção, nessa alegria, Nossa Senhora das Alegrias, Nossa Senhora da Penha, né? Que possa abençoar você e a sua família. Nós vamos ouvir um pouco mais a homenagem da Eva. Maria, Nossa Senhora da Penha, estou aqui humildemente, vim pedir em oração, derramai as suas bênçãos, sobre nós todos cristãos, Por favor, rogai por nós Maria, Santa Mãe, cheia de graça Que o seu amor não passa Sem a gente perceber Ó Maria Imaculada Virgem Mãe agraciada Quero lhe agradecer Aqui viemos te louvar Nossa Senhora Paz e bem Nesse 12º domingo do tempo comum vamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos A barca, o medo, a fé, falta de fé, desconfiança, apavorados Quando Jesus está conosco Nós não devemos ter medo Porque Ele é a fortaleza Ele é o caminho Ele é a vida Ele é tudo para nós Por que então ter medo? Mas os discípulos Ainda não estavam acostumados Viviam junto com Jesus Andavam com Ele Conversavam com Ele Estavam com a multidão juntos Mas parece que ainda Aquilo não penetrou no coração deles Eles estavam assim O dia a dia Sem perceber Sem prestar atenção Então na hora do perigo Na hora da tormenta Na hora dos Das intempérias da vida Aí resolveram acordar Jesus Por que? Jesus estava descansando Porque estava despreocupado Ele sabia que ia acontecer E tudo, o medo deles também Aí Ele levanta E diz simplesmente ao vento, ao mar Cala-te Fica quieto Tranquilo Calmaria E o vento e o mar desaparecem Fica calmo As ondas somem Se recolhem Assim na nossa vida também De cada dia Para nós também serve essa mensagem A falta de fé nossa também Às vezes causa tormentos Causa distúrbios na nossa vida O barco Pode significar também O barco da nossa vida Nós na nossa vida Estamos no barco Talvez não na água Mas Nas periferias da vida Nas andanças do mundo Nós estamos dentro de um barco frágil E é preciso ter cuidado É preciso ter fé É preciso ter confiança Porque não é fácil Às vezes vem as tormentas Vem a dor Vem a doença Que nos deixa Para baixo Mas nós tendo Jesus junto Na nossa vida Todo dia Caminhando com Ele Refletindo com Ele A nossa vida vai ser fácil Nós não temos mais medo Porque Jesus está conosco Assim cada um de nós Deve pensar Trazer sempre Jesus conosco Na sua vida Tudo que você fizer No dia Dia a dia Traga Jesus No seu coração Aí está mais perto ainda Desejamos um bom domingo Uma boa semana Paz e bem Mês de junho Mês de festa junina Quermesse Arraia E muito mais Se você participou Dessas festas Envie para nós As fotos Vídeos E nós vamos divulgar Aqui no nosso programa Se você ainda vai participar Conhece locais Que vão ter estas festas Mande para nós Os dias Horários E nós temos o prazer De divulgar Estas festas Aqui no nosso programa Através do número Que está aqui embaixo Conte conosco Para estes eventos Chegamos ao final de mais Um programa Encontro de fé No convento Quero agradecer A sua participação E audiência Espero que você tenha gostado Se você gostou E quer rever este programa E edições anteriores Basta você pegar O seu celular Ler o QR Code Que está aqui ao lado E ele vai te direcionar Para o Tribuna Online E quero lembrar Que no próximo sábado Temos a transmissão Da Santa Missa Às 7 horas da manhã E no domingo O programa Encontro de Fé Às 10 horas da manhã Pela TV Tribuna SBT Conto com você Paz e bem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma